Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Irmã Dulce, a santa dos pobres, escrito por Graciliano Rocha. Uma história comovente que o Brasil precisa conhecer. Entre tragédias pessoais e fatos inesperados, a vida de irmã Dulce sempre foi definida por reviravoltas. Filha de uma família privilegiada, ela descobriu a fé e abandonou o conforto material, deixando as angústias do povo pobre penetrarem em seu coração. Mulher de senso prático, ela fez aliança com políticos e empresários controvertidos para abrigar doentes, construir um hospital e prover teto e educação para crianças abandonadas. Antônio Carlos Magalhães, Norberto Odebrecht, Sarney, Madre Teresa de Calcutá e João Paulo II são alguns dos personagens históricos que cruzaram seu caminho e estão retratados neste livro. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada! Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E também nos jagardo os 꽂 Steven 장us. E aí E E aí E E Obrigado.